Ele encarou e disse Era bom que houvesse muitas palavras sucintas desse tipo Sei que essa não se encaixe exatamente no nosso caso Mas imagina uma palavra bem parecida Que definisse o olhar que duas pessoas trocam Quando uma delas quer iniciar algo Que as duas querem Mas a outra põe tudo a perder Porque defende que não é o momento certo Que se puder esperar só mais um pouquinho Ele desviou o olhar Ela continuou É uma pena que o português não tem essa palavra, não acha? Ele imaginou uma palavra que descrevesse a situação Em que uma pessoa já sabe o que a outra vai dizer Mas se cala Porque é essencial que a outra diga Para que suas palavras tornem inquestionável A verdade indesejada que os dois já conhecem Tarde demais A gente teve um problema de sincronia Ainda não era bem isso que ele precisava ouvir Fingiu que não tinha entendido bem Pediu outras explicações Só deixaria em paz Quando dissesse nos termos mais simples Sem rodeios Nem palavras indígenas Que não o amava mais Meu amor por você chegou Ao fim É tudo o que tenho a dizer Também não precisa sair assim Espera o dia amanhecer Meu amor por você chegou ao fim É tudo o que tenho a dizer Também não precisa sair assim Espera o dia amanhecer Eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós o fim da noite E que a vida não se vai deixar E que a vida não se vai deixar E que o tempo passou a mandar Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar Eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri A exploração de conta que o mesmo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois ficar E o salveiro beijarmos depois E a briga está na longa A procura de alguém, a procura de nós Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar E o amor por você chegou ao fim É tudo o que tenho a dizer Também não precisa sair assim Isso era o dia amanhecer Aplausos Aplausos Time Aplausos